O que é ser pobre pra mim? Você ter uma vida toda endividada, você não ter nenhum dinheiro no banco, não ter reserva de emergência, não ter investimento, eu não tô falando de milhões, eu tô falando de cinco pau. Não tem. Você não tem isso e você trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. Isso é ser pobre. Isso é uma vida pobre. E tem gente que tá nesse cenário ganhando três, cinco, dez ou vinte mil. É isso que eu ia falar. Tem gente que pode ganhar cinquenta e tá assim. Tem muitos, né? Então, isso pra mim é o que eu tento solucionar lá no meu canal. Por exemplo, né? Canal Primo Pobre. Eu falo sempre, né? Que eu não tô aqui pra transformar as pessoas em milionários. Eu nem sei como fazer isso, porque eu não manjo de investimento pra milionário. Nunca fui milionário, né? Agora o que eu sei é vamos sair dessa vida cagada tua aí, mano? Que, pelo amor de Deus, que vida lixo que você tem, velho? Mano, você não consegue comprar uma água. Quem tá com medo de... Isso dá pra resolver fácil, entende? E aí, o que eu quero resolver na vida das pessoas? Deixa de ter dívida. Você já vai estar num patamar que 80% das famílias brasileiras não estão. Que é não ser um endividado. Já tô num nível... Opa! Já saí daquele ponto zero e tô evoluindo. Vamos agora montar sua reserva de emergência? 3 mil reais, seja, vamos. Aí você já tá num nível que 90% dos brasileiros não estão. Vamos começar a investir? Nem que seja mil, dois mil, três mil reais ali numa coisa... Aí você já tá num patamar que ninguém no Brasil tá. Entende? A ponto de você poder trabalhar e poder curtir a vida. Né? Poder sair pra comer com a tua mulher sem ficar preocupado. Poder pegar um cineminha. Né? Então, é esse tipo de pobreza que eu tento resolver no meu canal. Inclusive, eu falo, cara, já aprendeu? Já deixou de ser endividado? Agora vai lá assistir os economistas que é com ele a bola, sabe? Porque eu não sou um especialista em investimento. Eu tô estudando, tirei algumas certificações, mas o que eu mais gosto de falar é sobre mentalidade pro cara parar de fazer burrice e conseguir sair dessa vida miserável. Isso dá pra fazer. E é isso que é ser pobre pra mim, entende? Legal, entendi. Agora eu queria tirar uma dúvida com vocês. O seu público deve ser essa galera que, cara, às vezes ganha mil, dois mil, três mil, cinco, dez, quinze, vinte, deve ter pessoas. É. Qual que você diria que a... Você encontra muita gente que ganha bastante dinheiro por mês, mas tá endividado, não tem reserva, não tem investimento? Muitos, muitos. Hoje eu recebi uma mensagem que eu não vou mostrar aqui, mas depois eu posso mostrar pra vocês. De um advogado. Você olha pro naipe do cara, você olha pros poucos, você vê, não é um cara que ganha dois, três pau. E me mandou, Duda, mano, eu preciso de ajuda. Você dá mentoria? E eu não dou mentoria, tá? Pra quem pergunta, eu não dou mentoria. O que eu faço pra ajudar é o meu canal, os vídeos e o meu livro, né? Você dá mentoria? Porque eu tô muito lascado. Tipo assim, é muito, não é pouco. Eu descontrolei total. E é um cara que ganha muito bem. No meu livro, por exemplo, eu dou o exemplo de um cara que ele escreveu pra mim aqui um direct, faz um ano mais ou menos, acho. Falou, Duda, cara, eu preciso de ajuda, mano. Eu ganho mais de 30 mil reais por mês, eu não tenho nada, não tenho patrimônio nenhum, não sei investir e tô devendo pra tudo quanto é canto. Aí você pensa, caramba, não é possível, mano. O cara ganha 30 pau, eu ganhava 3, velho. O cara é muito burro, né? Não é possível. Aí eu entrei lá e fui ver, é um cirurgião plástico. Caraca. Né? E tem algumas pesquisas que falam, né, que o médico é uma das profissões que é mais endividada, né? Porque o cara, ele começa a ganhar bem, aí ele tem, ele se vê na obrigação de subir o nível dele. E andar bonito igual o Guilherme tá vestido hoje assim, né? Caramba, isso aí é roupa de alfaiataria. Tranquilo, tranquilo. Tem inicialzinha dele aqui. Ó o relógio, ó o relógio. Primeira vez. Isso daqui é milhão. Primeira vez que eu vim de social. Escolheu o dia certo, né? Eu vim de camiseta cheirinho também. Mas tem, mano, tem muita gente de todo tipo. E assim, o meu canal, por mais que ele esteja mais voltado pra pobre, ele é voltado pra pessoa que não sabe nada de investimento em educação financeira. E por incrível que pareça, mano, tem gente bilionária que segue meu canal, né? Às vezes é mais pelo humor, mais pelas palhaçadas, mais pelas reflexões que eu faço e tal, né? Mas tem gente de todo tipo que tá endividada. E por isso que educação financeira envolve muito a questão da mentalidade, não só do quanto ganha. E esse é o tipo de coisa que eu levo lá no meu canal. A pessoa vai chegar... Cara, eu vou falar um negócio aqui, mano. que eu até prefiro que vocês não façam um corte disso. Porque um corte desse, eu sou cancelado o tempo todo com esse tipo de coisa que eu falo. Mas é assim, hoje eu tenho um canal que tem 2 milhões de seguidores, um Instagram que tem 1 milhão e meio. Então é gente pra caramba. É gente pra caramba. Eu sei que tem gente que tá lascada porque perdeu tudo na pandemia, porque tá desempregada, porque não tem... não acha um emprego, porque não tem forma... Eu sei, criatura. Eu sei, criatura, né? Tem gente que mora num lugar que não tem oportunidade nenhuma, mas eu posso dizer que com base na galera que me segue, não tô falando de você, da tua avó, nem do teu tio. A galera que me segue tá mudando de vida porque tá deixando de fazer burrice. Entende? Tipo assim, eu não tô falando que todo pobre é pobre porque é burro. Nem é pau. Tem muito pobre que é inteligentíssimo, tá se lascando, tá trabalhando e tá tentando. mas a galera tá percebendo e vocês podem ver aí, galera de casa, nos comentários dos meus vídeos. Duda, você... O teu conteúdo tá mudando a minha vida porque eu tô deixando de fazer burrice com o meu dinheiro. Então, tem a parte da dificuldade do Brasil, tem crise, tem dificuldade de falta de educação financeira. Só que no Brasil, justamente por a gente não ter educação financeira na escola, a gente tem a cultura da ostentação, que eu falo que é a maior imbecilidade já inventada no nosso país, as pessoas fazem cagar do tempo todo com dinheiro.